Hoje começamos falando de inflação. De novo puxada pelo preço dos alimentos, ela acelerou registrando em setembro a maior taxa do ano até aqui. O IPCA ficou em 0,64%, a maior alta para o mês de setembro em 17 anos. Essa foi a maior pressão inflacionária desde dezembro do ano passado, quando, todo mundo vai lembrar, a gente teve aquela alta nos preços da carne. Em 12 meses, a inflação está em 3,14%, abaixo da meta do Banco Central, que é de 4%. Só que agora, como a gente vê aqui, acima do piso da meta. Seguindo com a inflação, 12 alimentos, arroz e óleo de soja estão entre os itens que mais subiram no ano. Quem está sempre no mercado notou a diferença. Tem subido o preço e, de fato, em alguns produtos a gente sente isso. A inflação do grupo alimentação e bebidas avançou 2,28% em setembro, após elevação de menos de 1% um mês antes. O maior impacto veio dos alimentos para consumo no domicílio, puxado principalmente pelos preços do arroz, que ficou quase 18% mais caro no mês passado. E o óleo de soja, hein? Subiu mais de 27%. Muito caro mesmo. Sim, tipo, 12 reais uma lata de óleo, isso é surreal. E as outras coisas também, mas o arroz, caríssimo. Seis reais aqui, nesse mercado, um quilo de arroz. Então, isso, quem tem, tudo bem. Quem não tem? A alta no preço dos alimentos influenciou e muito o resultado da inflação. Aliás, foi o que mais pesou para que o IPCA fechasse em 0,64%, o maior índice para um mês de setembro nos últimos 17 anos. Esta alta grande dos alimentos no domicílio, ela foi uma combinação de dois fatores. Do lado da demanda, o auxílio emergencial aumentou a capacidade das pessoas de renda mais baixa de se alimentarem melhor. E do lado da oferta, você teve também uma quebra de safra, você teve a demanda chinesa. Então, foi uma combinação muito ruim, do seu ponto de vista, de pressão em preço de alimentos. Os preços dos transportes também pressionaram a inflação. Avançaram pelo quarto mês seguido, com a gasolina em alta de quase 2% em setembro. O IPCA já chega a 1,34% em 2020. Enquanto isso, depois de uma deflação em agosto, os custos dos serviços avançaram um pouco no mês passado, mas a recuperação do setor ainda é lenta. O que você vai ter agora para frente? A alimentação deve dar uma desacelerada em alimentação no domicílio, mas você começa agora a ter uma pressão dos serviços, que estavam negativos ou zerados, tanto que nesse resultado, a alimentação fora de casa, que é considerada um serviço, já ficou positiva e a pressionou um pouquinho mais. Você deve fechar o ano com uma inflação do IPCA próxima do piso da meta, que é 2,5%. Ela pode ficar até um pouquinho abaixo, um pouquinho acima.